A maioria dos membros da Conitec foi contra a incorporação do kit covid no tratamento fornecido pelo SUS a pacientes com covid. Paola Cuenca tem os detalhes. Paola, muito boa tarde. Pois é, boa tarde. De fato, a gente veio acompanhando no final do ano passado toda essa situação envolvendo um documento que seria elaborado pela Conitec a respeito de como ficam essas diretrizes para tratamento medicamentoso, tanto ambulatorial quanto hospitalar, das pessoas que estão diagnosticadas com a covid-19. O que aconteceu, que a gente veio acompanhando no final do ano passado, é que em novembro a Conitec, que é a comissão responsável por fazer a incorporação de tecnologias no SUS, o Sistema Único de Saúde, fez então a decisão de não aceitar incorporar os medicamentos do chamado kit covid para o tratamento desses pacientes que estão com a covid-19. medicamentos como a cloroquina e a ivermectina. Ao fazer essa decisão, esses órgãos que formam a Conitec, como o Conselho Federal de Medicina, o Conas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conasens, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, ao fazer então essa decisão, eles elaboraram duas diretrizes, que seriam uma série de orientações sobre como fazer o tratamento desses pacientes diagnosticados com a covid-19, que chegassem para o tratamento ambulatorial ou então hospitalar. E dentro dessas diretrizes, então, não cabia a utilização dos medicamentos do chamado kit covid. Foram essas diretrizes que hoje foram rejeitadas pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações do Ministério da Saúde, Helio Angote. Ele enviou uma nota técnica para a Conetec, dando uma série de razões a respeito do porquê decidiu fazer a rejeição dessas diretrizes. Entre os argumentos utilizados por Helio Angote, ele coloca a necessidade de se manter a autonomia médica e a necessidade de não perder a oportunidade de salvar vidas. E nesse sentido, ao não ficar definido se é possível ou não recomendar um medicamento, então o médico tem essa autonomia de ter a liberdade de poder recomendar, por exemplo, a cloroquina para o tratamento do seu paciente, que é diagnosticado com a covid-19. Mas além disso, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações aqui do Ministério da Saúde, Helio Angote, também faz críticas, dizendo que esse processo de elaboração das diretrizes pode ter sofrido algumas interferências. Ele coloca aqui que a formulação dos documentos foi marcada por inadequações, fragilidades e também riscos éticos, além de um impossível viés na seleção de estudos e diretrizes. O secretário desceu aqui na portaria do Ministério da Saúde, conversou com a imprensa e disse que ao rejeitar essas diretrizes, ele não coloca então a ineficiência desses estudos que foram feitos pela Conitec, mas agora esses documentos podem servir como recomendações ou bases para debates científicos. Nós separamos um trecho da fala do secretário Helio Angote para que vocês possam acompanhar. Os esforços devem ser mantidos, a busca, a interação com a academia, com pesquisadores, ela é contínua, ela também deve ser mantida sempre como tem sido, o investimento em pesquisa já acontece, vai continuar. E também isso não impede as orientações a quem de competência, por exemplo, expedidas por órgãos de classe como o Conselho Regional de Medicina, os conselhos, o Conselho Federal de Medicina, as associações de especialidades que podem sim sugerir condutas e que isso tudo já tem sido publicado, tem sido divulgado por vários especialistas. Então, essas informações, quanto mais circular, é claro que é melhor e os nossos esforços continuam, eles são contínuos e buscamos sempre saber o que está sendo publicado, o que está sendo aprovado na Anvisa e nós não podemos parar. É um desafio que continua e nós buscamos sempre o instrumento com o rigor necessário para ter a segurança de aprovar. Tendo a segurança, haverá aprovação. Você está me ouvindo aí?